Estamos de volta com mais uma notícia. A atriz Bete Faria acabou dando o que falar após defender Patrícia Poeta sobre os ataques e críticas que ela vem sofrendo após polêmica com o colega Manuel Soares. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então, pessoal, após a polêmica envolvendo Patrícia Poeta e o co-apresentador do programa Encontro, Manuel Soares, mais uma vez o assunto veio à tona e famosos comentaram o que pensa sobre toda aquela situação onde, durante uma edição do programa, Patrícia Poeta, falando sobre uma nova tecnologia ou chat GPT, ela chegou ali a interromper Manuel Soares, que explicava sobre a tecnologia e até mesmo passou em frente às câmeras que focalizavam ali o co-apresentador do programa Encontro. Essa situação causou aí grande revolta e indignação nos fãs de Manuel Soares e deu o que falar. Patrícia Poeta chegou a se desculpar falando que em programas ali que são apresentados ao vivo, situações imprevistas acabam acontecendo, como errar a câmera, passar em frente à câmera que esteja ali focalizando alguém que esteja falando, ou até mesmo quando um link cai. Mas internautas reagiram e famosos falaram o que pensa mesmo após a explicação de Patrícia Poeta e ela chegou a ser flagrada em uma praia no Rio de Janeiro, demonstrando estar bastante abalada após toda a repercussão negativa e a semana de críticas que acabou sofrendo. Desta vez foi a veterana aí da Rede Globo, Bete Faria, quem resolveu alfinetar aí Manuel Soares e falar sobre o climão entre ele e Patrícia Poeta no programa Encontro. A atriz, em um vídeo aí postado nas redes sociais onde Manuel Soares, supostamente é utilizado por Patrícia Poeta, ela disse Com isso, o ator Bruno Galhaço resolveu compartilhar a sua opinião e respondeu o post da atriz Bete Faria. Ele disse Voltei só para fazer uma perguntinha, vem aí uma nova Regina Duarte? Bete Duarte ou Regina Faria? Debochou aí o ator. A atriz Bete Faria não deixou por menos e rebateu Bruno, você não me conhece, admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo porque dei uma opinião em defesa de uma mulher boa profissional que está sofrendo campanha diária e isso é uma coisa de bolsonarista que acha que a gente é comunista quando fala algo que desagrada. Atenção! Rebateu aí a atriz Bete Faria após ser comparada com a atriz bolsonarista Regina Duarte. E você, o que achou de toda essa polêmica envolvendo Manuel Soares e Patrícia Poeta no programa Encontro? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. E a apresentadora e alvo de tantas críticas, Patrícia Poeta, mandou um recado para a cantora Preta Gil que está passando por um momento bastante delicado na saúde. Preta Gil descobriu o diagnóstico de câncer no início do ano e desde então vem passando por sessões de quimioterapia e ela chegou a ficar quase um mês longe das redes sociais e deixou os fãs preocupados. A cantora Preta Gil chegou a compartilhar com os fãs e levou um grande susto após passar mal e precisar de atendimento médico e ela até mesmo chegou a ficar internada. Patrícia Poeta disse Que bom, foi um susto dos grandes, né? Bom saber que está tudo certo e que foi só um susto só. E mandando sempre boas energias para você, um bom tratamento para você e a gente segue aqui acompanhando e sempre na torcida, tá bom? Beijo, declarou aí a apresentadora do programa Encontro. Preta Gil chegou a pedir desculpas aos fãs pelos momentos que ficou longe aí das redes sociais onde não conseguiu compartilhar o que estava acontecendo com a saúde dela e informou que chegou a sofrer um choque séptico causado por uma bactéria que entrou aí no organismo dela. E através de um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora informou que está se recuperando bem e que a infecção bacteriana pode ter sido causada pela higienização incorreta do cateter que ela está usando para realizar ali as sessões da quimioterapia. E disse que a bactéria afetou o pulmão e ela vem tratando com antibióticos. E nós ficamos na torcida pela plena recuperação da querida cantora Preta Gil. E para receber mais notícias, se inscreva no canal.